Deus, cuida de mim, o meu caminho está seguro em tuas mãos Eu sei, posso confiar, pois me faz feliz Feliz é quem confia, encontrará felicidade e alegria Deus conduz meu caminho, me faz feliz Com as aves do céu, com os lírios do campo Deus cuida de mim e é por isso que eu quero tu Ele me faz feliz Deus quer me fazer feliz, me fazer feliz É o Senhor da minha vida Deus quer me fazer feliz Oh, como as aves do céu Como os lírios do campo Deus cuida de nós e é por isso que cantamos Ele me faz feliz Deus me ama como sou Do jeito que eu sou Do jeito que eu sou Deus me ama como sou Do jeito que eu sou E também seu forroqueiro Deus me ama como sou E também seu forroqueiro Que alegria é esse amor Que me ama como sou Que alegria é esse amor Que me ama como sou